A Estância é uma política pública de nível nacional, que vem fomentar o turismo na região, trabalhando de forma regionalizada e com isso articula tanto a gestão pública, as associações e o trade, fortalecendo e unindo uma ação conjunta para o fortalecimento do turismo. Então isso envolve planejamento, desenvolvimento, comercialização e com isso não se vem de um município, mas a região. Na nossa região ela está, é uma gestão nova, praticamente um ano, mas com isso a gente começa a desenvolver produtos em nível regional, como o cicloturismo, que é um produto que a gente está desenvolvendo, que em vez de trabalhar uma cidade, a gente vai trabalhar 14 municípios da região.